Você conhece a rosa do deserto? O senhor Celso Ferreira se apaixonou logo que conheceu essas flores exóticas. Eu estava passeando na casa do meu cunhado, né? E minha cunhada comprou umas numa feira, isso é uns seis anos atrás, e me deu uma mudinha. Então eu gostei, ela deu flor, eu achei bonita, né? E aí passei a procurar nos outros lugares, na internet, olhar. Achei diferente, uma coisa diferente, aí eu fui buscar. Aqui em Carmo do Paranaíba, ele mantém um viveiro mais por gosto do que para venda. Mas ele vende também, e tem mudas de cinco até vasos de 300 reais. A rosa do deserto é originária do sul da Arábia e da África Oriental, mas se adaptou bem ao Brasil. Ela tem essa peculiaridade de ter uma espécie de tronco que acumula água e dá esse formato escultural para a planta. As flores são lindas e de cores variadas. Dá até para manipular e, num mesmo tronquinho, ter flores de diferentes cores. Bom, esse aqui é o enxerto, né? Você pega o cavalo, cavalo e cavaleiro. O cavalo tem vários galhos, aí eu optei por fazer várias cores. Aí eu pego a matéria, a gema do galho que eu quero, por exemplo, eu quero essa aqui. Então eu vou aqui, corto, pego um galho dessa, colo aqui e mais ou menos uns três meses já está produzindo essas flores. Então eu optei por várias cores. Essa aqui, por exemplo, tem umas duas, quatro, seis cores aqui nela. Essa amarelinha aqui é T15. Essa aqui é 517, PC517. Essa aqui é CF1. Essa aqui é viúva, a viúvinha. Então cada um tem o ID, né? Essa T15, por exemplo, tem o produtor que produz dela. Então eu não posso pôr ela no meu ID. Então tem o que produziu. Agora, por exemplo, eu produzo aqui, ó. CF1, Celso Ferreira, né? Essa aqui é da minha produção. Essa planta aqui é o seguinte, ó. Ela tem uma, está vendo aqui, uma var de semente. Então para produzir a semente, eu vou tirar o póler de uma flor. Que fica aqui dentro. Aqui é o grão do póler. Aqui, ó. Aí eu vou colocar dentro. Aí a hora que a flor cair, vai nascer a var de semente. E aí essa polenização que eu fiz aqui, ó. Coloquei uma flor de outra cor na vermelha. Aí pode sair assim. E pode sair assim. Cuidar de uma plantinha dessas é até fácil. Ela ama sol e também um bocado de água. Eu agôo todo dia e bem molhado. Porque ela gosta de água. Ela é uma planta que gosta de água. Mas para apreciar todo o seu esplendor, até ela ficar assim, plena, parecendo uma escultura, tem que ter paciência, porque o seu desenvolvimento pode durar anos. Talvez por isso, acredita-se que a rosa do deserto proporciona clareza mental, gera gentileza, tolerância e até mesmo mais amor e atenção. Tchau.